Música Agora estamos com o secretário de agricultura do município de Ponto Novo, Elilson Gama. Elilson, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço de como foi esse ano de 2017 e o que o senhor espera para o ano de 2018 aqui na cidade de Ponto Novo. Bom, Felipe, boa noite, boa noite a todos. Bom, o primeiro ano de gestão é o ano onde são feitas as arrumações e graças a Deus o balanço que eu faço é balanço positivo. Nós tivemos muitas ações que melhoraram de alguma forma a vida das pessoas. Porque se você finalizar o ano e não tiver melhorado a vida de ninguém, aí o motivo de você estar lá é inútil. Então nós avaliamos de forma bastante positiva, agradecer ao prefeito que nos deu a oportunidade do trabalho, né? E as pessoas que estiveram conosco sabem disso. E avaliamos que no próximo ano a gente possa produzir muito mais, já que a gente já vai estar com a engrenagem funcionando. Nós esperamos poder, com a bênção de Deus, o Criador, realizar um bom trabalho e que a gente possa cumprir o objetivo proposto, que é melhorar ainda mais a vida das pessoas. Para a gente finalizar, deixe o seu recadinho para quem acompanha a Web Interativa, sua mensagem para os nossos internautas. Bom, eu desejo a todos um ano de 2018, com muita paz no coração, que nós possamos permitir que Deus esteja atuando na nossa vida e certamente o sucesso virá, Reboque. Um abraço a todos.